Vamos pegar o dinheiro, porque sim. Só que ele me aguarde se eu conseguisse bater em uma rebelião simples. Nem é tão complicado assim. Tô com 200 de renda, cara. Só os mais habilidos, senhor. Um símbolo de minha guarda de 200 para manter. Acho que é muito forte essas guardas aqui, mas... Nossa, que estranho. A versão com o Bardiche não ganha mais da corpo a corpo? Meio me, hein? Só ganha a força da arma, perde investido e ganha perfurante grande. Não tá certo. Então melhor eu ser esse aqui, mesmo que não tenha ante grande. Bom, a Steam aqui não caiu não, Maggie. Acho que foi isso, ó. Porque as vezes ela cai mesmo, mas aqui tá normal. O bairro me manda! O bairro me manda! Gol! 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 Gol? Gol de quem? Caramba, o cara narra no futebol do nada, velho. Be there unseen door. Gol! Gol! Eu perdi, filho. Vamos subir pra cá. O bairro me manda! O bairro me manda! Não vai dar tempo de eu pegar o fior de trolls ali. Antes da rebelião, mas tá de boa. O importante eu tirar a cidade deles. Cara, pega aqui uns dois desses, vai, Bardish. E você, agora com o exército full, eu vou com certeza pegar os filhos de urso ali, quando é, mas por enquanto não tá, então vamos seguindo pra cá. Pode ser que eles venham, inclusive, em marcha pra cá, então. Vamos fazer uma vigarice aqui. Ué, tava 95% ali, hein. Patriarca de Kislev. Não é um passo atrás. Patriarca de Kislev. Não é uma chance. Ele tá construindo uma coisa que dê dinheiro, velho. Que vai precisar de dinheiro. Do que você vai se fazer? Que vai precisar de dinheiro, velho. Não duvido que vai ter dele ser naquele jogo, mas por enquanto eu tô livre. Melhor voz do Patigarca, pô. Patriarca de Kislev. Totalmente desafinado. Muito bom. Taos, manda charadas. Manda uma charada, então, Taos. Gospodarev Adeus Sozimundi Caiu Venha, venha, fracassado Vem, marcha 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 A esperança de Pizarren é também seu. Não posso voltar ai não Tô bem ocupado ali Ih rapaz Ih rapaz Vamos à noite Putz grila bicho Bom ainda tem outro full stack ali deles Eu confio Só quero esses exércitos da Catarin logo Da onde você veio amiga? Escreva o destino Vizier Ah me deixei em paz Rebelião Por que que eu vou ter que lutar essa batalha ali? Feriram o conselheiro Grande dia Oh Felizmente não Enfim Senhor Kislev Parece que já dá uma ajudinha ai pra segurar as rebeliões E começa a cair um pouco a corrupção Eu sou Konstantin Vladimir Puttissimo Você não vai chegar ali agora Isso é imenso meu poder Então só encosta aqui Sete mil de pilhagem ali ai eu gosto A emboscada infelizmente fracassou Isso é meu direito Mas eu vou tentar de novo Advance para Kislev Vou te dar um passinho pro lado aqui só Take-me lá Eu estava na hora de Nordland ai não ia dar para fazer a emboscada Que meio bizarro né Porque pô eu sou aliado deles Por que eu posso fazer uma emboscada lá nesta de deles para proteger eles Reduzir o tempo de recrutamento global menos um de novo? Nah Acho que agora eu vou melhorar o porto Melhorar esse vinho aqui também Como é que estão os seguidores ai? Nas nossas redes sociais do Ortodoxia Ah tá indo, tá indo Tá subindo 13 por turno Inclusive vai acabar o negócio no próximo turno né Vou fazer o negócio do Thor aqui Ganhar o negócio do que a gente Ganhar o negócio do que a gente... Ganhar o poder matriarcal conquista Nem sabia que... Queria desbloquear alguma coisa, mas enfim Desbloquear alguma conquista Deve ser usar... A invocar cada tipo de terra mãe em uma única campanha Só para saber Deve estar pesados Deve ser cientica Deve ser matrimático Encontrar qualquer devrait O que é isso? Nesses dois. Itens auxiliares. Deve ter muita coisa repetida. Aqui sempre tem. Destila vodka. Bandeira queimada dos cavaleiros. Hum. Bons com oportunidades grandes. Perfeito para o seu exército. Bandeira de praia também é interessante. Vamos pegar esse estandarte aqui. E essa runa dos andarilha. Guerreiro veterano aqui. Sempre tem um monte. Bandeira da vitória profana. Se estiver vencendo o combate corpo a corpo. Ganha dano perfurante. Dano da arma. Interessante também. A gente já está com quatro bandeiras. Está ótimo, né, amiguinho? Mestre e nômade. Esses dois aqui. Tá, o que que veio de novo aqui agora? Água purificadora. Bônus de vestida 25%. Reposição de baixas. Bônus de vestida 15%. Bônus de vestida 15%. Bônus de vestida 15%. É, ah, acho que é isso. É isso que eu achei interessante, velho. Pega esse daqui. Armadura. Só vou ter o escudo encantado aqui. Acho que é isso, vai aparecer 500 coisas aqui agora, blá blá blá... Provo que o 1700 MagicS été arriscados! Não é tão bom de chegar nessas coisas para esse質問, é porque as coisas da ortodoxia né? A facção da ortodoxia é preto e cinza ou preto com branco? O que você quer dizer do Supremo Patriarch? Até que agora eu vou pescar um Ogre aí Saudade de sangue, olha lá, bingo do Warhammer 3, check, saudade de sangue, estava faltando hoje Cortigérida com o símbolo do urso? Sim, faz parte do mod A facção de Kisleve principal, o símbolo é o urso, não é a estrela da cortigérida Logo o mod arruma isso A cortigérida faz parte do Kisleve, mas não é o símbolo Aposto que alguém já fez o mod de sangue pra ficar jogando de boa Também no lançamento do Warhammer 3 já tinham conseguido desbloquear o sangue via mod Só que aí a Cretiva sempre falou que se continuassem fazendo isso, eles iam remover o workshop geral Porque não é pra liberar, porque já tá nos arquivos do jogo Vitória pica, eu aceito bonitamente Nós somos Kisleve Não aguento mais brigar com vocês Agora é esse rapaz que me preocupa, o Kisleve não tá fraco não Ok, rebelião eminente nos Alpes, de novo Não temos um segundo de paz Vem pra cá Se a gente pegar aquele Fior de Lutra acabou a farra Vai acabar a farra agora Ai, como é que é a derrota corajosa Inferno Pera aí, destrói esses fãs Vou aumentar seus itens aqui Hum Não, isso é de boa Só bem que você põe o garancioso aqui Uma habilidade em área, né Vamos lá, né Vamos lá, né Vou ter que lutar Esconde a prévia Vamos lá Esse ponto aqui só tem uma torre Duas Duas Acho que eu vou daqui Acho que eu vou daqui, hein Muito Norsecano pra derrubar Inclusive um mamute Hum Vem até aqui Você até aqui Até aqui Vai ser ótimo Consegui metralhar aquele mamute ali já Vai ser ótimo Do que para a costa Converte Aquele arqueira já pediu arrego Eu nunca gostei de jogar uma fase espiritual em mim Espera, para, não é pra ver se é você? Errado Era para pegar os dois está aqui Eu só tenho um aqui, então pega outro Vem para cá Vem para nós Vem para cá Para cima, dá um oi Vem para cá 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 Poder Vem para cá Vem para cá Com a nova Deixa eu espregar com um anti-grande aqui, e o general deles ao mesmo tempo. Por favor, não joga um parâmetro espiritual em mim agora. Desenvolve-nos! Acabou. Uff! Execute-los! Dificinho, dificinho. A coisa nos abençoe! Nós vamos voltar! Vamos pilar primeiro. Eu quero esse dinheiro. E... Ocupar! Agora vamos bufar... O que eu bufei aqui mais? A guarda do Tzar, né? Então tem que ser os agraciados por Ursun. Ursun está conosco, irmãos. Ninguém pode contar que as feras não deu urso. Armadura mais 10, defesa do corpo ao corpo mais 5, e 10% de resistência à magia para os filhos de Ursun. Ursos Elementais, Grande Lynx e a guarda do Tzar. E vamos colocar também aqui... Força da arma. Nenhuma outra pode lutar. Royale! Pode reparar aqui. Coloca uma guarnição. Hum... Escavação de salmoura. Uma boa. É, até tem guarnição aqui, né? Mas é aquele caso da... A gente não está full ainda. Não sei se vai dar para defender, mas enfim... Nossa, a maior porta está cheia de guarnição, velho. E eu achei que a Link está mais forte. E acabou que não veio nenhum Ogro na minha visão aqui, né? Então a gente vai até o Ogro. Vitória pica. Nossa, mano. Olha isso, cara. Todas as minhas pantarias mortas para ganhar essa batalha. Bônus de vestida vamos colocar para... Hum... O Urso. Bons contra Grandes. O outro Urso. Bandeira de Prague. Qualquer um de vocês. E Vitória Profana aqui também. Vamos lá, né? É bom que eu já vejo como é esses Urso em batalha. Ok. Fica aqui. Estrelts aqui. Grande Lynx. Grande Lynx. Que não é tão grande assim, né? Não é tão grande assim, né? Eles não são do tamanho de uma Lynx normal. Então não precisa ser grande. É, deve ser grande. Ursinhos, né? Ah, é. Os ursinhos tão bonitinhos os ursinhos. Aqui tem o urso da coca aqui, ó. Ok. Você é grupo 3. E aqui tem mais ursinho. Puxando o canhão aqui para nós. Ainda tem bem mais para trás. Ainda tem bem mais para trás. Fire! Fogo no buraco! Tá acertando aqui, amiga? Vi que você matou um. Opa, passou do... Passou na testa, mas acertou. Passou na testa, mas acertou. Estou no barco! Fogo! Fogo! Um lugar é efetivo! Fogo com honra! Com honra! Com honra! Eu vou ficar aqui de boa com a minha artilharia acertando vocês, se vocês tiverem a praça de mim. Porque eu saio correndo pra cima de vocês e abandonando a minha formação, não vale a pena. Tem um jeito melhor de provocar vocês, peraí. Tá caindo pouco tiro pra chamar a atenção de vocês. E aí, foi só começar a aproximar os estregadores que eles já... Opa, não, ainda não estão todos os inimigos. Vou parar o ataque da floresta aqui. Vou derrubar o espeto e o chifre aí, velho. Tô tão preparado pro resto não. Beleza. Beleza. Se der as corras, ataca. Breio. Cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora. Cora. Cris-o. Cora-cora-cora! Sua-cora-cora! PNR. Príncula. Príncula. Vá com a honra Seguem o bairro! Seguem o bairro! Até que os ursinhos estão dando um trabalhinho aqui Quase não consigo mexer neles, quase um surto psicótico Tira! 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 LANDIS POWER! Pega orçinhos! Pega orçinhos! Pega orçinhos! Pega orçinhos! Pega orçinhos! Não era um exército muito grande de Ogro, mas... Deu para ganhar. Com certeza, se eu estou sendo colocado no futuro para guarda-crem, vai dar muito mais resultado. E Artur, boa noite! É, o canhão matou 19, 21. Considerando que a gente está brigando contra o Ogro, ele está acertando bastante tiro, né? E a cada tiro ele mata um, pelo menos. Mas a Lince, como sempre, apanhou que sou uma condenada aqui, matou um pouquinho para uma unidade anti-grande, mas é isso. Eu fiz a batalha de busca do Brasileiro Ardente, do Constalte, só essa. Eu fiz a batalha de busca do Brasileiro Ardente, do Brasileiro Ardente, do Brasileiro Ardente, do Brasileiro Ardente. Eu fiz a batalha de busca do Brasileiro Ardente. Certo! 14 mil de dinheiros, o que eu faço com isso? Poderia liberar o Tegenok também, isso é interessante. Mas não é prioridade Pode melhorar esse negócio pra dar dinheiro Esse daqui pra eu conseguir coisa pra dar dinheiro depois Guarnição do Muti Ordem pública Porque Norska não vai dar pra vacilar não Se eu perder Norska vai ser uma dor de cabeça do caramba Patriot de Kislev Vodka sub-level Deixa eu colocar o nome que você pediu Pode ser no cara que eu coloquei aqui agora Deixa eu ver se não tem nenhum antes Faz tempo que eu não olho, ninguém tava pedindo nada Rever a fila de pedidos Senhor de exército Ah, tem outros que me mandar aqui Então esse cara aqui Ivan Vazi Vazi E Evic Aí se foi Aí temos o Dmitry Ainda vai estar Dmitry Aí o olho da mãe Rússia Parece que eu vou pular, vai Dá pra ficar um de cada Vou colocar agora o do Arthur Já, já Macho Peludo Cada um com seus gostos, né Nada contra Peludo Este é o meu direito Estribjorn Estribjorn Morreu já Se é o Eiger Estribjorn Que você tá perguntando Hoya Não Patriarch Patriarch Queca Matheus Nosso Nosso Nossa Varu Vossa É É tä Vossa Vossa Sim Vossa Vossa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Ah, sério, que ele passou reto? Pô, ele tava vindo reto pra atacar o Salsimundi. Nossa, agora cansar esse cara aí vai ser um saco. Talvez ele venha pra cima de mim. O Skarbrane tá no padrão de beleza e eu não, foda. Por quê? Só porque ele tem um olho azul? Father Bear. A Mãe Grande do Sol. Que importo por apelidos? Fome de urso. Alimentar urso de guerra é despendicioso, afinal todo dia a quantidade de carne é equivalente ao peso deles. Fome de urso. Come uma cotinha de carne equivalente a próprias deles. Por esse motivo, a descoberta de um enorme culto do Zlanesh escondido dos esgotos de Eingrade é motivo de celebração, não de lamento. A blasfêmia foi expurgada e os ursos vão dormir bem. Muito bom, velho. Sensacional, cara. Tá errado? Não tá errado, velho. Você resolve dois problemas, um com uma caixa de nada só. Bacia de escavação de salmoura. Depósito com maior abundância de salmoura de mineração mais intensa. Ou seja, mais posse que cavam ainda mais fundo. Lord of all. Tá, vamos chegando pra cá. Iborn, sangue. Eu acho que a gente chega... Vai demorar muito. Eu sou o inimigo. Lord of all. O altar da ceifa. Devo tentar melhorar você, porque, sinceramente... Daqui a pouco eu vou ver esse cara tarado atacar a gente aqui. Eu vou lutar com os guerreiros do caos do Zlanesh, com os campeões aspirantes do Zlanesh. Onde está meu direito? Onde está minha direita? Já, já, pode colocar a patrulha em marcha. Aqui está minha... Minha direita. Ivan. Vamos tentar chamar a atenção do cara aqui, ver se ele me ataca. O único que eu vou ouvir é eu! Dizem que nenhuma lâmina mortal é capaz de perfurar a armadura do ferro meteórico forjada com um raro metal estelar Ok Cálice do caos, ter a força de um demônio em fura significa matar em um só golpe Claramente esse aí do caos tem que ficar com o Boris ou Nemez aqui né Pra ele ficar sinistramente forte Fjord Jiludraco coloca a guarnição Estou com um pouco de medo aqui desse exército me atacar no próximo turno Eu acho que ele não vai atacar Porque se ele atacasse no próximo turno ia cancelar o recrutamento do Coast Out Aí ia ser uma merda tamanha Mas estamos bem Tá bom o Ataman está reclamando Ameaça interna ou externa? Os recursos nunca são infinitos O Ataman precisa escolher se deve dar atenção aos boatos Se estivar qualquer influência maligna dos deuses escuros Internamente ou apenas patrulhar os oblastes para impedir que as ameaças visíveis se aproximem Espurra corrupção Algo mais? Acho que não Vem pra cá você Vem pra cá você E o outro também Colocar os dois naquele exército ali Vem pra cá você Vem pra cá você Vem pra cá você Um grande bom aqui Aqui mesmo já é um bem interessante E focar em acertar os petrichifres dele Vem pra cá se vai... Eu... Dessa ordem de conquistador Onde é que ele vai ficar? Oation Oatался Ele arrega É bom vocês ficarem juntos, porque as linhas sozinhas morrem muito fácil Tá atirando o Grunzinho, ah não Tá atirando muito velho Que tiro foi esse aí amigo? Pelo amor dos deuses cara Você não tem visão pra atirar dali, olha Você não tem visão pra atirar dali, olha E aí Brutal, Vênus Do Muzzerland, mais importante Do Muzzerland Nós lutamos com os únicos Não estou vendo o P.T. com o meu general aqui Isso mostra o meu Agora eu vou ver logo 3 deles embora Caraca, mas tem 2 petriche de chibre no general cara Na moral, deixa em paz Não consegue nem sair de perto, falta colisão Olha lá, não dá para sair de perto Meu Deus Estou mostrando o caminho Estou quebrado Não consigo, eu andava, não consigo Eu vou Pelo quebrado O quebrado Apenas 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 Uma Apenas Apenas Conveio a minha autoridade. Observe a minha localidade. Valt, taf, gizmo, vites. Vá bem. Arma, dota! Mas o grande livro de grudas... ...se resta todo. Olá, Leonardo. Chegou o tão esperado mês e pensei em pular por conta da minha super-etuação. Heterossexualidade exacerbada, porém fiz isso por você. E apenas isso. Ah, tá, quase 24 meses. Obrigado por receber os 24 meses, Nicholas. Respeitar o número mágico, por favor. Caraca, é uma peteca desgraçada, velho. O que está acontecendo mais? O que está acontecendo mais? Pega o urso. Abandono o mito! Tomando pontos! Vamos sim, pô. Obeia! Obeia! Até o momento eu testei três vezes, hoje está funcionando normal. Abreu! É verdadeiro! Sentido por os seguidores... ...por que seu larga! Deixa meu canho em paz, infeliz! Que desgraça! O polisando é muito quebrado, não deixa nada andar perto dele. Coloque-os! Stratzy! Power não questionada! Defendentes do Kislav! Alguém está fora! 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 Nós lutamos por Ulsan! Comprar! Comprar! Reposicionar! Eu sou a Kislav! FALO DE VEG! Comprar! Eu não mato o general deles não, velho Deixar vivo pra ele contar a história do que aconteceu aqui Se tudo der certo a gente não perdeu ninguém por completo Mas não foi fácil não, os ursos mataram muito agora 20, 11, pô A Lance matou 22 Tá, pode pegar a reposição Ih rapaz, calma, respira Tomara que Northland finalize eles né Acho que ali alcança né, não é possível Chegou o Corsen Rapaz, o que tá vendo de full stack de corn aqui Não é brincadeira, velho É muito bom uma ajudinha ali em Northc contra os caras de Khorne, meus amiguinhos Ah, mais um desses tipos de exército que chegou aqui, velho Ah, mais um desses tipos de exército que chegou aqui, velho Não, o aniversário dele não é hoje não, pô Ele já tá falando que é dia 24, velho Ele já tá falando que é dia 24, velho Eu sou Constantin Ou é hoje, agora eu tô na dúvida Ele já tá falando que é dia 24, velho Ele já tá falando que é dia 24, velho Ele já tá falando que eu tô numa dúvida Ai meu chapéu, onde você ta indo? Torre de craque. Eu adoraria ajudar aqui os caras do Império contra os Ulva, mas com o tanto de exército de Khorne que estão indo atrás de mim, vai ficar meio difícil. Na sério, eu não alcanço ele. Estou voltando neste momento. Esta é a minha província. O Diabo da Guerra é um nome muito bom. Quase um Diabo da Tasmânia. Marcha com reverência! Não se casgue! Póia! Tem que fazer outro negócio da Mãe Terra aqui. Eu acho que vou pegar o do desgaste. Tem muito inimigo. Andando pra lá pra cá. O Diabo da Guerra veio me atacar. Vamos lá né, sentar e segurar a bronca. Tchau! Tchau! Tchau!